Olá pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para vocês e mostrar o funcionamento do nosso quadro de transferência automática entre energia solar e rede da concessionária. Esse quadro vai com relês de alta potência no lugar dos contatores. Esses relês suportam cargas de até 15 amperes. Então você pode ligar até um motor de um HP para funcionar no seu inversor. O primeiro teste que eu vou fazer é o seguinte, vou simular uma queda de energia. Aqui está na rede da concessionária porque meu banco de baterias está descarregado. Então vou simular aqui uma queda de energia, que aqui sai da rede, liga aqui no quadro, aqui o inversor e aqui a carga. Então vou simular a queda de energia. A troca é feita automaticamente, ele tem a função no break que a carga não desliga. Ok? O computador não desliga, as lâmpadas dão uma piscadinha em questão de milissegundos. Quando a energia da rede volta, ele vai contar seis segundos para fazer essa transferência, para proteger o seu equipamento. Ou seja, ela também já vai temporizada. Ok? Então vou simular aqui a entrada da rede, voltou a energia. Voltou, vai contar seis segundos. Observem que a lâmpada só vai dar uma piscadinha. Pronto. A troca já foi feita. Agora vamos para o segundo teste, que é o de carga da bateria. Vai carregar meu banco de baterias e vai vai transferir para a energia solar. Essa carga vai até 13.8, que foi a configuração que eu fiz. Então 12,7, 13, passou de 13.8, transferiu automaticamente para a energia solar. Ok? A troca é automática, a lâmpada nem pisca. Então vamos simular agora a descarga para ele transferir para a energia da rede. Então vou simular aqui a descarga na minha fonte de bancada, para fazer esse teste para vocês. Então eu coloquei 11,5. Ok, pessoal? 11,5. Quando chegar 11,5, vai contar seis segundos e transferir para a energia da concessionária. Pronto. Então a lâmpada só vai dar uma piscadinha. Prontinho, já fez a transferência. Esse é o funcionamento da nossa nova placa, pessoal. Ela substitui contatores de até 15 amperes e já vai temporizado. Você pode usá-la também em automação industrial. Temos também quadros com contatores mais potentes. Fabricamos de acordo com a sua necessidade. Temos a nossa plaquinha aqui também para poder fazer essa transferência. Então é isso aí, pessoal. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente. Fazer um último teste aqui, está na rede da concessionária. Vou simular uma queda de energia. A lâmpada só vai dar uma piscada. Viu aí, pessoal? Então, voltou. Vai contar seis segundos e vai transferir. Pronto. Muito rápido, muito eficiente. Quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente. Lembrando que a gente fabrica também inversores de tensão, ok? De acordo com a necessidade e potência de vocês. Valeu, um abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.